Comprei a criança que você mais quis E fiz de tudo um tanto assim pra te ver feliz E aí galera, a gente tá aqui pra convidar você, jovem músico de Santos Tá afim de demonstrar seu talento, música cover ou autoral, tanto faz Do dia 9 ao dia 20 de maio agora, as discussões estão abertas pro segundo festival da juventude Vai estar ocorrendo na Arena Santos no mês de julho Já na tão famosa e tradicional festa inverno da nossa cidade Ok? Traga sua galera, entrada gratuita, contamos com a presença de vocês